Morreu Sara Carreira, a filha de Tony Carreira. Sara morreu hoje num acidente de aviação na Autostrada do Norte, ao final da tarde. A jovem tinha 21 anos e também era cantora. Recentemente tinha lançado uma coleção de moda com a estilista Micaela Oliveira e contava estrear-se em breve como atriz. O acidente envolveu quatro viaturas na A1, ao quilómetro 61, na zona de Santarém, e fez ainda três feridos. O ator e cantor Ivo Lucas está entre os feridos e foi hospitalizado. No local estiveram 26 operacionais. O trânsito esteve cortado durante várias horas no sentido Norte-Sul. Numa entrevista que deu à TVI há dois anos, Sara Carreira disse que se tornou cantora por influência do pai e dos irmãos Micael e David. Era previsível numa casa de músicos este destino? Eu acho que sim, porque desde pequenina eu vi o meu pai a crescer na carreira dele, os meus irmãos, e aos poucos foi uma coisa que já me estava assim meio destinal, mas acho que só agora é que percebi realmente que era isto que eu queria. Quando fui agora esta última vez cantar com o meu pai, ao Altice Arena, eu ainda estou numa fácil descoberta. Não sei bem aquilo que vou ser, mas aquilo que eu lançar quero que seja sempre aquilo que eu sou e aquilo que eu estiver a sentir nesse momento. Sara Carreira partilhou o palco por diversas vezes com o pai, Toni, a jovem, até a revelou que foi num desses momentos, no Altice Arena, que soube, que teve a certeza que queria ser cantora. Se eu pudesse voltar, de novo a soltar, faria eu mesmo um bom bem ter, e aquele menino, eu voltaria a ser, e hoje a cantar, e cada canção, trago esse lugar, no meu coração, tão bom recordar, e hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me viu nascer, tão bom recordar, e aquele cantinho, e os sonhos de menino, e hoje a cantar, aquele lugar, que me viu nascer, tão bom recordar, aquele cantinho, agora canta o chefe. e ao passo a passo, 10 aqui a cantar, Obrigado.